Salve galera, beleza? Tô aqui na Barra da Tijuca, mas o assunto é Búzios, cidade daqui do Rio que muita gente curte. Tem praias maravilhosas, hotéis muito bons e praias aí com ondas como Geribá, que tem funcionado com altas marolas, valinhas muito boas nesse verão de 2020 que tá demais, né? E o Fabiano Passos que é meu amigo, ele que é ex-surfista profissional, ele é fotógrafo e também coach, inclusive faz viagens com a galera. Ele foi pra lá treinar e encontrou com alguns locais aí muito bons como o José Eduardo Dudu, quinto colocado no Circuito Brasileiro de 2019, campeão carioca de 2017. O Sani Pires, que é lá de Búzios também, ele que é do Instituto Gabriel Medina, tá sempre fazendo pódios nos eventos amadores aí pelo Brasil inteiro e o gente finíssima também, Hugo Neto, Hugo Neto também que faz pódios por aqui pelo Rio de Janeiro, inclusive fez um pódio agora lá em São João da Barra e a gente vai curtir uma session com esses quatro, Fabiano Passos, José Eduardo, Sani Pires e Hugo Neto. E é isso galera, se vocês gostarem do vídeo ao final, só deixar aquele like, beleza? E até a próxima! Um abraço! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.